Tanta coisa pra fazer hoje que eu não sei nem por onde começar. Por que a senhora não começa com o presente de casamento? Isso aí eu já decidi. Vou dar um cheque pra eles, sabe? Pra eles se divertirem em Paris, vão passar a lua de mel em Paris. Onde eu passei a minha lua de mel. Paris, nessa época do ano, está repleto de mil gay. A senhora casou muito apaixonada, dona Paula? Ah, como toda moça quando casa, né? Você almoça comigo? Ah não, senhora, eu vou almoçar com o João. Ah, por falar nisso, como é que vai essa relação? Vai bem, dona Paula. Hum, não é o que está parecendo não, pela sua cara, pelo seu jeito. Ah, todos os casais têm problemas, não é? Ah, mas os casais têm problemas depois de cinco, sete anos de casados, mas não assim, depois de um mês, dois meses. Bom, é que o João, ele é um pouco, como é que eu diria, volúvel? Volúvel não é bem um adjetivo pra um homem da idade dele. Mas o que está acontecendo? Ele já se separou da Gilda, não se separou? Como é que está essa situação? Não, não se separou não, senhora. Ele, aquilo é um caso muito complicado. Ele ainda tem uma forte ligação com a Gilda. Mas onde é que está a sua energia, a sua força? Se ele está vivendo com você, o que ele pode fazer? Separar da mulher anterior? Ah, eu já pensei muito nisso, mas eu não tenho coragem de... Ai, não, Marcia, trata de ter. Trata de ter, eu não quero ver uma amiga minha nessa situação. Não quero ver alguém assim, numa situação indefinida, irregular. Não. E o que é que eu faço, dona Paula? Ué, dá um ultimato. Diga a ele que regularize isso, ele que se divorcia da mulher. Não era essa. Você gosta de pescar? Ah, é o que eu mais gosto de fazer. Uma vez por ano eu vou até o Mato Grosso, especialmente para pescar. Gente, mas... Ele mesmo, você sabe que também eu gosto muito de pescar? Não diga. É no mar ou no rio? Eu nasci nas barrancas do Rio Paraná. Faz tempo que você chegou? Uma meia hora. Mas, felizmente, a Magnolia me fez companhia. É a Magnolia. Bom, dá licencinha que eu vou ter que dar uma saidinha. Quem sabe nós ainda não fazemos uma bela pescaria, hein? É, podemos todos ir pescar. Eu não sabia que você gostava de pescar. Tchau. Tchau. Você não me disse que viria aqui. Não, eu estava aí pela vizinhança, então eu resolvi passar aqui para te contar o que aconteceu depois que eu saí da sua casa ontem. Márcia, você está muito calada. O que foi que aconteceu? Eu acho que eu estou desencantada, João. Desencantada com o quê? Com você. Comigo? Mas por quê? Ah, João, eu acho que não é o meu projeto de vida viver com uma pessoa como você. Uma pessoa como eu? O que você quer dizer? Bom, eu poderia dizer que você é galinha, mas eu prefiro dizer que você é um homem que ama todas as mulheres. Isso não é verdade, Márcia. Você sabe que o meu grande amor é você. É mesmo, João? Então prove. Ué, eu não tenho provado todos os dias. Não, eu preciso de provas mais efetivas, mais concretas. Não só sexo e palavras. João, eu quero que você se separe da Gilda e case comigo. Mas eu estou separado da Gilda. Não, legalmente você continua sendo o marido dela. Separar? Quer dizer, você quer que eu separe? É isso ou nada. Me desculpe, João, mas eu cansei. Márcia, sabe o que acontece? É que separação é uma coisa complicada, custa muito dinheiro. Olha aqui, vamos dar um tempo, tá? Não. Como eu já disse, João, eu cansei.